E a Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira um relatório de segurança sobre o policiamento durante o 17º Festival Gastronômico de Itacoaruçu. E para falar sobre o assunto está aqui ao meu lado o Major Moraes, que é porta-voz da Polícia Militar. Tudo bem, Major? Então foram quatro dias de festividade aí do evento, né? Eu queria que você me falasse como é que foi o policiamento durante o festival. Tudo bem, Rui Lan. Realmente nós tivemos um evento muito bem organizado. A gente precisa enfatizar realmente a dedicação da prefeita de Palma, Cíntia Ribeiro, pelo brilhantismo em toda a organização desse evento, que realmente foi um sucesso. Em matéria de segurança, outro sucesso. Nós tivemos apenas uma única ocorrência registrada, que foi um furto na última noite, um furto de uma motocicleta. Não tivemos, nesses quatro dias, nenhum registro de nenhum crime violento, de nenhuma agressão. Não tivemos registro de vias de fato, de nenhuma confusão. Realmente foi bem organizado o evento. Os policiais que trabalharam, nós tivemos lá cerca de 74 policiais envolvidos diretamente ali no circuito. E esse número foi suficiente para a gente garantir a tranquilidade de todo o evento. Então não houve nem registro de nenhum crime durante o local, né? Porque passaram diversas pessoas durante o evento, né? E não teve nenhum registro, só apenas um furto, é isso mesmo? A organização divulgou o número, cerca de 150 mil pessoas circularam pelo evento. E para a gente foi um grande sucesso, porque de fato, apenas uma única ocorrência na última noite de um furto dessa motocicleta. O que para a gente é irrelevante diante da grandiosidade do evento. E quantas pessoas aí foram abordadas durante o evento? Nós abordamos quase que uma centena de pessoas. Vários veículos foram abordados. A gente realmente presenciou ali uma quantidade significativa de veículos chegando àquela região. Tivemos pontos de abordagem, pontos de bloqueio na entrada para realmente conferir toda essa situação. Passamos dias antes do evento, orientando aos participantes, aos visitantes, que tomassem medidas de cuidado em relação ao trânsito, em relação aos seus pertences, para evitar todas essas situações de constrangimento, todas essas situações desagradáveis. E realmente atingimos o objetivo, porque de fato, não encontramos nada errado nos veículos que foram abordados. As pessoas realmente estavam conscientes e foram para curtir o evento. Certo, Major. Então, com outras forças de segurança pública, vocês fizeram o policiamento durante todos os quatro dias de evento. Então, digamos que o evento foi um evento tranquilo, né? Sim, Rui Lã. É importante ressaltar isso, porque a polícia militar não trabalha sozinha. A gente falou da parceria da prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, mas isso já inclui, inclusive, a parceria com os órgãos municipais de fiscalização de trânsito e de segurança também, guarda metropolitana. Todos esses órgãos estavam, além da polícia militar e outros órgãos estaduais que também trabalham com a segurança no trânsito, como é, por exemplo, o DETRAN. Então, foi uma união realmente de esforços de todas essas instituições, esses órgãos e realmente atingimos um bom resultado. Obrigado, Major, pela entrevista. Voltamos com vocês no estúdio.